Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje domingão, tempo de chuva pra caramba, 7 horas da manhã, deixa eu ver, 7 horas da manhã, mano, 6 e 43 da manhã, acordei mega cedo, hoje eu acordei a 4 e pouca da manhã, cara, porque hoje galera, estou aqui pra conversar uns assuntos com vocês aqui, assuntos que vocês tem que ouvir, tem que ver esse vídeo até o final, principalmente vocês aí que estão seguindo Feira Game 2, vocês aí, o bonde da rua de cima, Thales, Willian, Dudu, Rael, geral, geral, bonde da rua de cima, tamo junto sempre, e vocês também, meu sobrinho, vocês aí que estão, mano, meu sobrinho sapinho, Léo, Wesley, foi meu, mano, eu sou fã de vocês, cara, meus vídeos antigamente, de madrugada, mó top, mano, meu sobrinho, salve pra geral, tamo junto, galera, estou sofrendo, é, alguma, muita pressão, cara, muita pressão, imagina ter dois eu, imagina, 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 imagina ter dois eu, do jeito que eu sou falador, pense, do jeito que eu sou, mano, tá ligado, é, elétrico, então, mano, estou sofrendo muita pressão, galera, é, vou ter que contratar pessoas pra me ajudar, mano, porque, galera, graças a Deus, é, tudo que eu estou fazendo está dando certo, mano, vamos ter que reclamar disso, fala assim, ah, estou aqui reclamando, porque não está dando certo, cara, se um dia eu faço, não, vamos, tudo está dando certo, galera, tudo está dando certo, Deus está me realizando, Deus está realizando os meus sonhos e estou muito feliz, mas também eu estou sofrendo uma pressão, porque eu fico assim, ah, tem que fazer isso, tem que melhorar, o Feira Game 2 e o Feira Game 1 tem que ser muito melhorado, tem que ser muito melhorado, mas devagarzinho eu vou conseguir, e, uma coisa que eu quero fazer, é, levar o ventilador, eu estou com três ventiladores aqui, eu estou com um nessa sala e, dois nessa sala, diz nessa sala que eu vou levar um, porque eu estou com cinco PS4 e um PS3, em breve, eu acho que eu vou vender um PS3, ou se não, um Xbox, era, pra comprar um PS4, mas eu estou querendo comprar mais um PS4, cara, na moral, nós estamos jogando Fortnite lá no Feira Game 2, e aqui também, e, tá massa, cara, tá massa, e, mano, tem que comprar, porque, mano, Fortnite, eu peguei uma, mano, peguei umas vitórias lindas aí com o meu parceiro Luiz do Felipe Gás, tamo junto Luiz, mega salve pra você, meu querido, e também o Thales, mano, a gente está com, ó, a prima, duas pessoas já consegui já trazer Fortnite do Feira Game 2, hein, o Thales e o Luiz, mano, tamo junto, depois, em breve, vai ter mais, porque até então, eu só estou com dois PS4, então, dá pra jogar a duplinha só, então, tem que ter mais PS4, tem que ter, tem que ter, eu vou colocar mais, velho, e também aqui no Estado, cara, a chuva não para, velho, a chuva não para, cara, mano, isso está me quebrando, velho, está me quebrando, mano, não, tipo, até que pra jogar videogame é massa, cara, que os caras estão vindo, né, mano, no mesmo tempo de chuva, mano, os caras brotam, não tem, só que é ruim a conexão, mano, nossa, a conexão fica horrível, velho, dá mais pra jogar online, mano, ó, valeu? Tá chovendo o paredeu, velho, e, então, aí fica ruim a conexão, tá ligado? Mas os caras não vão, mano, porque jogar videogame é muito top, muito top, tá ligado? E, cara, galera, eu até fiz uma postagem ontem no WhatsApp, mano, no Estados, que era fim do canal, mano, mas não, né, não, não, é porque eu sofri uma pressão mesmo, tem, uma pressão que dá vontade de parar algumas atividades, E como eu romei uma pessoa pra ficar no Feira Game 2 junto comigo, Lucas, um mega salve pra você, Lucas, que estiver vendo o vídeo, é, então, vai me ajudar muito, Lucas, então, Lucas, me ajuda, porque eu vou ajudar vocês, mano, o Alex, que tá no Feira Game 1, Alex, vamos crescer junto, mano, vamos montar uma equipe pra um dia o Feira Game 2, né, poder ajudar o próximo, ok? o foco e ajudar o próximo, e é isso, o que eu faço é sempre pra, é, igual, também tem a amuleta, ó, aí, galera, ó, vocês do Feira Game 1, ó, fui aqui que nasceu a amuleta, ó, tá vendo? Foi daqui, então, agradeço o Feira Game 1, mano, agradeço, tá? Na moral, Mas tu não fez, né, na moral, mano, é tu, mano, Nós tá voando alto, Sigo na minha luta aí, trabalhando dobrado, Nós tá voando alto, É nóis, velho, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, Tamo junto sempre, galera, tem que cantar assim, porque é nóis, E, mano, tá top, velho, Se você não me segue no Instagram, segue lá, Pode ficar tranquilo que o canal não vai parar, mano, Terrimor, se você não me segue no Instagram, Segue lá, mas pode ficar tranquilo que o canal não vai parar, Então, tipo, já conversei com vocês, tá ligado? Porque, mano, eu vou continuar, mano, pode deixar que não vou desistir, não, né, não vou desistir, não, Não vou desistir, não, pode ficar tranquilo, Que em três em três dias aí, vai ter vídeo no canal, mano, ó, Como ali eu tava fazendo três ali, o Crash, então vamos fazer assim, Em três em três dias, quando eu tiver, É o prazo máximo de ficar sem vídeo, Três dias eu vou lá e posto um vídeo, faço alguma coisa, né, Mas quando eu estiver tranquilo, eu vou ver se eu consigo trazer aí, Talvez dois em dois dias, não sei, vamos ver, vamos ver, O que manda, Deus sabe de tudo, vamos ficar tranquilo, Vamos dar calma, que tudo vai dar certo, beleza? Pode ficar tranquilão, que é nóis, beleza? Então, se você não me segue no Instagram, Link na descrição, página no Facebook, Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, Se não é inscrito, se inscreve, E até o próximo vídeo, falou, fui, é nóis, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau